Eu recebo inúmeras perguntas sobre um produto que remova as rugas e linhas de expressão em poucos minutos. E ele existe sim, eu vou te mostrar tudo sobre ele. E ele é um produto que dura até 8 horas na pele e ele já começa a agir no primeiro minuto de aplicação. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce, já começa esse vídeo deixando teu like registrado. E hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas de vocês com relação ao bioestimulador de firmeza da BZU. E é claro que eu também já te convido a tu te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar comigo lá nas outras redes sociais, estamos presentes lá no TikTok, Kawai e no Instagram também. Bom gente, primeira coisa, vamos ali para o Zoom, vou mostrar ele para vocês e aí a gente vai batendo um papo sobre ele. Esse daqui então é o bioestimulador de firmeza, ele vem nesta embalagem e aqui mesmo gente já diz tudo sobre ele. Efeito lifting, sem agulhas, melhora a firmeza da pele, ele reduz linhas e rugas, poros menos aparentes e os resultados são visíveis no primeiro minuto. Ele é dermatologicamente testado, vem com 30 gramas de produto e assim gente, ele é aquele produto que vai, tu vai, a primeira coisa. Antes de eu continuar, agita o produto porque senão, se tu não agitares esse produto, ele não vai ficar totalmente funcional, digamos assim. Ele não vai funcionar da mesma maneira com que ele vai funcionar para que tenha o desempenho, então precisa ser agitado. Deu para entender? A gente ficou meio complicado isso que eu falei, né? É simples, é só agitar o produto para aplicar na pele, tá bom? Bom gente, então ele vem nesta bisnaga aqui, ele é muito fácil de ser transportado, ele pode ser utilizado todos os dias e eu já vou mostrar para vocês como ele é, tá? Na pele, ele é exatamente assim, tá vendo ali que ele é um gelzinho, ele parece gente, a primeira vista e o toque dele é que ele é um primer, exatamente como um primer, aquele que faz um efeito blur assim na nossa pele, sabe? Ó, então ele vai fazer tipo um efeito Photoshop, é isso que ele vai fazer na pele, ó. Eu vou colocar aqui, porque hoje eu não trouxe ninguém para fazer o teste para vocês, vocês podem aplicar assim, ó, esfregando ele, mas o melhor jeito de ser aplicado é dando batidinhas, tá? Vocês vão aguardar ele secar na pele de vocês, eu até coloquei muito produto aqui para que a gente possa esperar secar, mas eu vou voltar agora, então nesse dorso das mãos aqui, eu vou colocar, coloquei aqui para vocês verem, e depois eu vou colocar esse meu outro dorso para vocês verem a diferença que faz nas micro linhas já da nossa pele da mão, para que vocês possam verificar exatamente como é que funciona. Bom, gente, preciso dizer uma coisa para vocês, ele é um produto que ele só tem uma durabilidade de até 8 horas, então tu vai aplicar ele, depois de todos os teus hidratantes, tu podes ali aplicar, por exemplo, o teu protetor solar e depois vem aplicando ele, ou se tu vai para uma festa à noite, tu podes aplicar também a tua base por cima, ou no dia a dia, né? Só que cuidando o seguinte, gente, não arrastem o produto que vocês vão aplicar por cima dele, tá? Tu vai aplicar ele depois dos cremes e depois do protetor solar, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Depois disso, nós temos aí a base, lembrando, aplicou ele, espera ele secar bem, trazer bem o efeito para que vocês querem ali dar linha de expressão, né? Ele é maravilhoso, gente, vocês vão amar, ele é aquele produto assim, Joyce, eu não quero investir em nenhum tipo de procedimento estético sem problema algum, esse produto aqui vai te auxiliar muitíssimo nessa questão, só que ele não vai durar o dia todo, tá? Então isso é muito importante de ser dito aqui para vocês. Aplica a base por cima, Joyce, se posso aplicar, pode aplicar a base por cima, dando batidinhas com uma esponjinha, principalmente com a esponjinha eu acho melhor, tá? Do que com o pincel, porque o pincel acaba arrastando, aí tu vai estirar, remover o produto que está aí embaixo, que é, no caso, o bioestimulador de firmeza da BZU. Deu para vocês entenderem bem, assim, gente, como é que funciona ele? Então, ó, agora ele está secando bem, eu coloquei bastante produto para que vocês possam realmente, assim, ter essa imagem aí, esse visual. Nós vamos deixando também algumas fotos aqui, passando para que vocês possam ver, tanto no bigode chinês, na área dos olhos, mas aqui, gente, já tem vídeos aqui no canal, onde eu mostro para vocês, tanto a minha mãe, quanto o Jôni, que é o meu marido, tanto a Kátia, o Flávio, todos eles, gente, fizeram o teste e tem vídeos aqui para que vocês possam vê-los, tá? Eu vou deixar linkados aqui ao longo desse vídeo, vocês cliquem aqui no izinho para que vocês possam ver os cards dos outros vídeos, então vocês conseguem ver em várias peles, e o mais interessante também, né, e peles de diversas idades, para que vocês possam ver que realmente funciona este produto. Ó, gente, ele é um produto, agora eu não sei se vocês vão conseguir ver somente com esse dorso da mão, mas estão vendo que ele cria uma película, parece que tem um Photoshop aqui, ó, parece que a gente passou um Photoshop, olhem a diferença de um dorso da mão para o outro, estão vendo aqui? Deixa eu afastar um pouco, que daí vocês vão conseguir ver. Estão vendo que aqui vocês não conseguem ver deste lado, ó, vocês não conseguem ver meus poros? Olha só, estão vendo que deste lado aqui, que eu estou mexendo com a mão, vocês conseguem ver bem meus poros, e desse lado aqui vocês não conseguem ver? É exatamente isto aqui, esta daqui, a diferença que ele faz. Só que ele faz, gente, no rosto, vocês podem aplicar, ele também me perguntaram já com relação a linhas do pescoço e do colo, podem aplicar sim nas linhas do pescoço e do colo, e ele vai funcionar maravilhosamente bem. Tá, agora eu preciso te contar mais, né? Nós temos um cupom de desconto para que vocês possam adquirir esse produto com desconto. Estão em promoções incríveis, gente. Tem, inclusive, para quem gosta de utilizar o clareador de tons da BZU, o preenchedor de facial da BZU, que é um produto para tratamento, até me perguntaram com relação a isso, Joyce. O preenchedor e o bioestimulador, eles são iguais? Não, gente. O preenchedor é um tratamento, tá? Aquele mais rosinha, assim. E este aqui é um produto de efeito lifting tensor instantâneo. Então, este aqui vai ser aquele produto para uso ali, eu vou ir para uma festa, eu quero remover minhas rugas e linhas hoje, eu não quero ver essas rugas e linhas. Vai ser este produto. Este aqui é um efeito de até 8 horas. Acho que ficou bem claro para vocês, né? Bom, gente. Então, já falei tudo para vocês que ele não craquela também. Ele tem efeito tensor instantâneo. E ele tem tensores naturais e peptídeos. Então, podem ficar bem tranquilos, que ele simplesmente não vai causar efeito rebote na tua pele. Ele simplesmente vai te dar aquela leve tensionada nas linhas e rugas. Vai deixar a tua pele linda, maravilhosa, com toque aveludado e sedoso. E é exatamente como um lençol, sabe? Foi lá e amassou. O lençol amassado pega um ferro de passar e deixa aquele lençol desamassado. É isso que ele faz, tá? Ele desamassa as rugas e linhas por um tempo determinado. Por até 8 horas, tá bom? Como eu falei para vocês, ele também é incrível para poros dilatados. Ele é maravilhoso para poros dilatados. Vocês viram aqui o efeito nos meus poros, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Olha, gente. Olha a diferença. Vocês veem que aqui não tem nem como... Não puxa, ó. O zoom parece que não está puxando, né? Mas não, gente. Olha. Estou chegando bem perto para vocês poderem ver. Estão vendo? Ó. Aqui que não tem e aqui que tem. Estão vendo a diferença? Um lado e do outro. Eu quis fazer assim para que vocês pudessem ver um pouco melhor e também ver mais de perto aqui nos dorsos das minhas mãos. Espero muito que vocês tenham gostado de ter visto aí o passo a passo, né? Do bioestimulador de firmeza da Biziu. Já sabe que lá no site biziu.com.br nós temos um cupom de desconto que é o Joyce. Mas o link fica aqui na descrição do vídeo. Nesse link vocês clicam e já tem aplicado o cupom de desconto. Só verifiquem lá no final da compra se entrou direitinho o cupom para vocês. E é claro, né? Se tu gostaste desse vídeo, se tu achaste interessante e viste aí que é um produto que realmente faz diferença no dia a dia, lembra de compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que também vai gostar de saber que existe sim um produto que não vai simplesmente substituir um procedimento estético, vai ser aquele produto que vai auxiliar aí a remover as rugas e linhas instantaneamente. Claro, né? Lembrando que ele dura por até 8 horas na pele. Já deixa teu like registrado. Então, por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.